Hoje, daqui a pouco, duas da tarde, no Fórum de Campo Grande, será feita a doação de um recurso da Central de Penas Alternativas para Instituições de Campo Grande. Por isso, o juiz Albino Coimbra Neto está aqui para conversar com a gente. Obrigada pela presença. Esse repasse vem de onde e quanto será? Explica para a gente essas penas alternativas. Bom, é bom esclarecer que essas penas pecuniárias, espécie de pena alternativa, é originária de processos criminais onde determinada pessoa é condenada a pagar um valor a título de pena pecuniária. Normalmente, valores em torno de 3 a 4 salários mínimos. A destinação desses valores, anteriormente, era feita de forma individual também, ou seja, em cada processo, se buscava uma determinada entidade e se fazia, então, a destinação. No entanto, pelo pequeno valor que representava em cada processo, não se podia almejar a execução de grandes projetos sociais. Daí, então, surgiu a ideia de se reunir esses valores em uma conta judicial única e, a partir daí, fomentar a execução de projetos sociais de maior vulto. De maior alcance social. Portanto, então, criamos aí a gestão disso numa conta judicial única e, a partir daí, então, encaminhamos ofícios às entidades credenciadas à central de execução de penas alternativas para que apresentassem projetos da sua área. Hoje, são mais de 500 mil reais que serão destinados. São instituições que também ajudam nesse trabalho de prevenção a crimes? Sim, sem dúvida. Hoje, faremos aí a destinação de pouco mais de 500 mil reais, inclusive, a uma entidade que trabalha com a dependência química, que é um fator preponderante na questão da criminalidade. Muitos se envolvem nos crimes por conta de problemas relacionados à droga. Inclusive, existe uma discussão atual para que tráfico de drogas de pequeno porte, cada caso seja analisado e pode ser incluído como pena alternativa também. Mas hoje, de fato, quais são os crimes em que caso a pessoa pode ser colocada numa pena alternativa em que ela vai pagar esse valor? Bom, de acordo com a lei, aqueles que foram condenados à pena não superior a quatro anos, crimes que não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e crimes culposos, como o próprio acidente de trânsito. Aí é permitido, de acordo com a lei, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, no caso, pena pecuniária também. E como é esse valor? Como é que esse cálculo de quanto a pessoa vai pagar, no caso, para a justiça e que hoje a gente vê revertido a uma instituição? Isso é analisado caso a caso pelo juiz da condenação. É bom aproveitar o ensejo e ressaltar isso, que essa transformação de pequenos crimes em grandes projetos sociais é fruto da decisão individual de cada juiz criminal aqui do Estado de Mato Grosso do Sul. Não é uma criação única e exclusivamente da central de penas alternativas, mas sim a execução de decisões judiciais de todos os juízes do Estado de Mato Grosso do Sul. E quer dizer, não existe uma pessoa se questionar, ah, mas a pessoa cometeu um crime e vai simplesmente pagar literalmente em dinheiro por ele? Mas são crimes em que ela ou iria pagar ou ela iria em outra pena alternativa qualquer? Exatamente. A pena pecuniária, que seria o pagamento em dinheiro, é uma das penas restritivas de direitos, é uma das penas alternativas à prisão. Há também a prestação de serviço comunitário, há uma série de outros meios de se impor penas restritivas de direitos. A pena pecuniária é uma delas. Muitas vezes, a maioria das, eu diria, a maioria das condenações de penas alternativas à prisão são pena pecuniária e pena restritiva de direitos. E pena, a prestação de serviço comunitário. Agora, hoje, inclusive, esse projeto, ele passou a ser comentado nacionalmente, feito aqui em Mato Grosso do Sul. Pode virar uma prática nacional? Sim. Semana passada, o Conselho Nacional de Justiça reproduziu uma notícia que é exatamente o que nós já fazemos aqui desde 2009, que é exatamente a destinação dessas penas pecuniárias a partir de projetos sociais de determinada entidade. Anteriormente, isso era feito, como eu falei, de forma individual e sem aquele compromisso da entidade apresentar um projeto propriamente dito. Ela apenas recebia o dinheiro e, enfim, empregava esse dinheiro na sua atividade. Agora não. Agora, a partir dessa orientação, inclusive, agora em âmbito nacional pelo Conselho Nacional de Justiça, esse recurso, essa pena pecuniária somente será destinada àquela entidade que apresentar realmente um projeto social. E existe um acompanhamento, inclusive, da Justiça sobre o uso desse recurso pelas instituições? Sem dúvida. Quando a entidade recebe o valor, ela tem aí, normalmente, um prazo de 90 dias para prestar contas. Isso é juntado ao processo. O Ministério Público se manifesta sobre essa prestação de contas e, ao final, o juiz homologa ou não as contas prestadas. Nesse caso, existe, inclusive, uma previsão de que, ao longo de 2012, serão investidos vários recursos. Mas, como curiosidade, nesse montante, por exemplo, que vai ser destinado hoje, qual seria o maior valor que foi somado numa pena? É difícil. Como eu falei, é difícil. Em regra, as penas pecuniárias, elas são fixadas num valor pequeno, como eu falei, de 3 a 5 salários mínimos, em cada processo. Então, se soma isso agora com esse procedimento de se fazer o depósito desses pequenos valores em uma única conta judicial, a permitir a execução desses projetos grandiosos. Como eu falei, hoje, nós vamos destinar pouco mais de 500 mil reais para uma única entidade. Ela receberá mais de 300 mil reais porque apresentou um projeto de grande alcance social que é relacionado à dependência química. Para a gente encerrar, o senhor acredita que é uma forma de, digamos, recompensar a sociedade por crimes cometidos por determinadas pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. Esse recurso vai destinado diretamente à sociedade, que é representado por várias entidades nessa área de trabalho social. Ok. Eu conversei aqui com o juiz Albino Coimbra Neto. Muito obrigada pelas informações.